Engenheiros, associados aos Sindicatos de Engenheiros do Estado de São Paulo, ao nosso CESP, tem um compromisso fundamental até o dia 10 de abril, votar nas eleições para a diretoria da nossa entidade. Para possibilitar a ampla participação, o pleito acontece pela internet e o profissional pode exercer o seu direito de onde quer que esteja. Vote. Para isso, foi enviado aos associados correspondência inviolável, contendo o número de matrícula e senha. Informações necessárias para votar acessando o link que está disponível no site do CESP. Participe desse processo democrático e fortaleça o seu sindicato.